E aí, família Maia, o que vocês estão fazendo? Vem do TV! Vamos fazer um vídeo desafio hoje? Nunca! Estamos de férias! É, estamos de férias! Não, vamos fazer um vídeo. Não, amor, não vou fazer... 24 horas comendo comidas coloridas. Mas pode escolher a cor? Não, pode, vamos fazer sim. Cada um vai comer só uma cor. E você vai participar, mozão? Nunca! Não, não vou. Vai, mamãe! Eu estou de férias! Vai, mamãe! Vai, mamãe! Então... Verde versus... Laranja versus... Amarelo! E não esqueça de dar like... E se inscrever aqui no canal. Então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinha! Super poderosa, super maluquinha! E não esqueça de nos seguir aqui embaixo no nosso Instagram. Nós temos vídeos de canto, coreografia e live! Toda quinta-feira, quase! Então, bora pro vídeo! E agora, galerinha, nós estamos aqui no supermercado pra comprar o nosso café da manhã! Olha, galerinha, vai ser difícil e a mamãe tá nesse desafio, então... Vamos ver como é que ela vai reagir! Olha, tem amarelo! Olha, a primeira coisa que eu vou comprar é um chip, tá? Mentira! Laranja! Amarelo! Não tem verde, não tem verde! Galerinha, se vocês acham que isso é amarelo, isso é um verde, por exemplo... Ah, não! Mas é só embalagem! Só embalagem! Isso é ruim também, eu não gosto de rampos, tá, galerinha? Não gosto! Sabe qual que eu queria, galerinha? Não era esse que eu queria? Pandangos! Ah, não! Achei que você queria um outro, Lions! Aqui, ó! Aqui, ó! Olha! Ai, gente, tem todos pra mim, todos da minha cor, eu vou levar esse! Ah, não, velho! Nossa, parabéns! Primeiro a achar tudo, né, galerinha? Todos são amarelos, galerinha! Eu só fico! Galerinha! Achei, achei, achei! Olha isso! Isso é verde, isso é amendoim verde! Ai, tinha laranja! Tem desse amendoim! E a gente pode ainda procurar aquele que vem na cestinha também! Tem algo verde! Laranja e amarelo! Tem laranja e amarelo! Olha, Paula, a gente tem laranja e amarelo e verde! Gente, é café da manhã, tá bom? É café da manhã, galerinha, não vamos levar nada disso! Se bem que a gente deixa na bolsa, né, porque a gente vai andar o dia todo! Ou depois... Porque nós estamos turistando! É verdade! É em São Paulo! Sabe, eu não é só salgadinho! Café da manhã, né, também! Temos aqui várias coisas verdes, limão, vou levar, é claro que não, porque não gosta de limão! Olha o que eu achei! Olha isso aqui! Ah, não, mas é só ver... Ai, mas eu achei a bichirita! Achei a bichirita, a bichirita, a tortura! Adoro isso! Vamos ver, irmão, não! Muito obrigada, meu amigo! Vamos abrir alguma coisa pra mim, né? Baninha! Mas por dentro, ela não é verde! Banana, eu vou levar banana! Banana é branca ou verde? Banana! Não, banana é amarela! Ah, o que é isso? Não! Banana é amarela, é sério! Sim, mamãe achou aqui duas bananinhas, ela vai levar! Vai? Vai! Vamos pegar o meu saquinho, né? Acho que a gente ia precisar de um carrinho, hein, amor! É, pai, vai lá pegar! Vai lá pegar! Vai lá pegar! Mas eu não consigo filmar e pegar um carrinho de vocês, hein? Não, a gente fica aqui filmando, me dá aqui, ó! Quem é a dona da bichirica, tá bom essa bichirica? Isso aqui é bichirica mesmo, é, amor? É! É bichirica diferente! Ah, tá achando que tá estranho pra você, hein? Vou ali procurar outra, vai mais a ver, vamos ver! Ué, galerinha, eu achei aqui uma pera, mas ela não é verde por dentro! É! Que ui! É verdinha, é verdinha, é verdinha! Ih, como se a gente está a ficar na rua, hein, galerinha, porque nós estamos aqui no Ah, é verdade, eu vou ter que encaixar outra coisa! Isso! O meu café da manhã vai ser muito gostoso! Doritos! Doritos! Ah, vem aqui uma massa verde! Aí, ó, massa verde! Massa verde, pai, né? É, porque ela também é mais ou menos verde por dentro, né? Ah, eu vou levar isso! Ih, não, deixa eu ver isso daí, né? Vamos ver quanto é, né, galerinha, porque se for cara, eu não vou levar, não! Olha aqui a amarelinha aqui, a verdinha aqui! Olha aqui, galerinha, atrás é mesmo, olha, amarelo, verde e laranja, nossos cores! É! É! Que sorte! E vem vários pacotinhos, vem vários pacotinhos assim, olha! Mas eu vou levar pra cá! Por quê? 15 de ar! Galerinha, encontramos um lugar aqui pra gente sentar e estamos em uma pracinha, ai, é o ar livre! Num parque, né? Que eu não sei o nome! Nem eu e vamos comer! Vamos tomar nosso café da manhã! Primeiro a fruta, né? Que é mais saudável! É! Demorou, viu, galerinha? Tá todo mundo morrendo de fome, porque até que a gente acordou um dia, ai, até que achou uma fruta, tô achando que essa bala na minha tá um pouco verde, né? Hum! E eu tô achando que a minha goiaba dá um pouco verde! Eu não gosto muito, não! Não, tá bom a sua! No início é um pouco azedo, mas depois que é de boa! E até que essa tem caldo, porque um dia eu pedi pro papai, tá bom? Um dia eu pedi... Tá bom ou tá verde? Verde! Mas se é amarelo, como é que você tá comendo verde? Tá verde demais! Um dia eu pedi pro papai comprar... Não tá verde na cor, né? Na cor tá amarelo, mas não tá maduro! Um dia eu pedi pro papai comprar uma maçã grande, das maiores, assim... E aí ela não tinha caldo nenhum, e eu não gosto de maçã sem caldo! Depois nunca mais eu pedi! Essa aqui tá com caldo, só que no início ela é amarelo e depois ela fica boa! Hum! Eu também gosto muito de maçã! Tá ruim, viu, galerinha? Hum! Mas eu vou ter que comer, né? Porque eu ainda não comi nada! É! E já tá quase na hora do almoço, então eu vou comer bem pouquinho, porque depois eu já vou pro shopping procurar alguma coisa pra comer! É verdade! Também, se não comer, é desperdício de comida! E a gente nunca pode desperdiçar comida! E você, Manu, tá comendo o quê? Mexerica, ué! Quero comer pãozinho! Vai comer isso, bebê! Eu quero comer pãozinho! Mas pode comer isso! Você pode comer isso! Eu também quero comer pãozinho! O quê? Tem altos pão amarelo! Eu vou comprar! Pena que eu nem pensei, mas no café da tarde tem altos pão amarelo! Tem um pãozinho também, amarelo! Uhum! E tem o quê? Pãozinho de cenoura! Vem lá, galerinha! Tem o quê? Tem pão verde? Não, tem não! Tem não! Não tem não! Simples! Não tem! Pega uma planta aí e eu como, né? Eu já deu! Galerinha, eu vou comer mais não! Pão de árvore! Depois você vai comer, tá? Olha os desperdícios! Pega uma planta aí e eu acho que me cai alguém! Olha, eu não tenho isso! Alguém se vai precisar! Olha, depois daquela banana super ruim, né? Eu vou comer um mini pandangas! Quem sabia abrir isso daqui! Ó, amarelinho! Eu, 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 eu! Segura aqui pra mim, por favor! Não come! Galerinha, eu como sempre muito lenta, que nem uma bela tartaruga! Comendo ainda aquela maçã! Ai, que cheirinho bom! Eu queria estar comendo isso agora! Mas eu vou comer! Eu queria comer o meu também, só que eu tenho a cabeça aqui, né? Galerinha, todos os chips que eu comprei que tem aqui dentro, todos são amarelos! Então eu vou poder comer todos! Não! Durante o dia! Toda hora que eu sentir fome e não tiver nada gostoso, eu vou comer muito mais chips! De verdade! Eu posso guardar ainda que um pouquinho mais! Quem vem e nem vai dividir com a gente! Olha lá, o dela é laranja, olha a diferença! O meu é amarelinho, olha assim! E o dela é laranjinha! Hum! Como eu só posso comer comida verde, eu vou só também pegar comida verde! Vamos começar! Vamos começar! Olha, assim, kiwi! Lá no café da manhã, galerinha, eu fui pegar kiwi, só que tinha que partir, né? O kiwi e ficar ele! Só que não tinha faca, a gente não tinha trago faca e nem nada! Então agora eu vou pegar kiwi, agora eu só posso pegar comida laranja, né? Então vamos ver! Cenoura! Eu não gosto muito de cenoura, galerinha, mas eu não vou colocar muito, então não gosto! Galerinha, é a minha vez, né? E vou comer só amarelo! Vai conseguir? Ah, isso daqui é só amarelo, né? Uhum! Eu tiro as partes não só! Galerinha, dá pra ver que laranja teve mais pouca coisa! Teve pouca coisa, né? É, não mais! E eu teve, tipo assim, mais ou menos! Eu peguei uns grãozinhos verdes, sementes verdes e vou provar que o meu suco é suco natural de abacaxi com hortelã! Eu já voltei! Aham, com areia! Galerinha, só coisa amarela! Só coisa amarela! Só coisa amarela! Eu adorei isso aqui! Denis, essa torta, galerinha! Piuí! Galerinha, nós temos aqui, ó! Suco de laranja amarelinho, ó, pra mim! O meu suco de canje, canje e sal, laranja! E o meu de abacaxi com hortelã! Tá difícil aqui Esse é o meu Vou ajudar as meninas Com elas Tangerina da Manu Bem laranja, diferente do meu Tá claro E o dela é escuro Olha a diferença no pó O meu é mais claro do que todo mundo É verde, mas é claro É verde e claro Amacaxi e tortelã Agora galerinha, eu tô lendo Que é amacaxi e tortelã Galerinha, eu achava que esse suco aqui Não sei, é bom É bom, é natural galerinha É suco natural Suco natural Suco natural é bom Bem verdinho Vamos provar isso aqui O meu é mais alface, couve, semente Esqueci o nome disso daqui Que é bróbuli, bróbuli Lembrei O meu eu tenho que tirar A cebola, né Porque ela é roxa Kiwi também Vamos ter que separar ela E por conta E agora eu vou provar Essa semente E fala, ela é boa Eu gostei, é bom O meu sorvete amarelinho E eu achei o meu sorvete em verdinho E eu achei o meu sorvete em laranja Porque ela tava casquinha, né Mas a gente não pode ter É de queijo Galerinha, esse desafio tá muito difícil Porque foi um sacrifício pra gente achar O sorvete das cores Galerinha, realmente Eu queria provar o sorvete da Manuela Eu quero, eu quero A mamãe, ela já tá acabando com o sorvete dela É incrível Já acabei Ela fica assim, ó É desse jeito, galerinha Vem cá, galerinha Eu quero falar uma coisa pra vocês Agora eu tô... A verdade, eu não gostei muito desse sorvete Eu amo comer É isso aí, galerinha Estamos aqui Com A nossa Última refeição do dia Que é o É o almoço? É o jantar? É o café da manhã? É o quê? Jantar Isso mesmo Galerinha Dá pra ver que quase tudo aqui é laranja Tipo assim O copo é laranja O forro é laranja O quadro é laranja O que é maior É laranja Sim Tudo aqui, galerinha Olha só Tudo aqui É laranja É laranja O forro Os copos Dentro dessa luz É laranja É laranja O quadro ali atrás é laranja É a maiorinha é laranja Aqui, ó Detalhes Laranja Do prato laranja Sim, sim Então, galerinha Eu e a Milene Estamos perdendo aqui Sim Não tem nada da nossa cor aqui Nada A não ser os nossos alimentos Sim E o amarelinho aqui de dentro Que é o que importa Nossa, é laranja E o verdinho aqui seu Ah, é verdade É Então, nós vamos mostrar por dentro do suco O pacotinho Pra mostrar e pra provar Que tá na cor certa Isso Porque esse copo aqui, né É, tira o brinde tudo É, o que dá pra ver Porque o copo é laranja Tá vendo? Ó, é laranja É, o dela é laranja Porque é de tangerina Aham Né? É Aqui, ó O meu é amarelo Porque é de maracujá E o meu é verdinho Porque é de uva verde Uva verde Isso mesmo, galerinha Ai, eu adoro suco de uva verde Maracujá Pra ver comigo E nós vamos fazer um Um lanche, né Nós vamos fazer um lanche Porque tipo assim Comer salada de novo Essas coisas É, não tem muito Nós já comemos isso no almoço Então nós decidimos fazer um lanche da noite Antes de dormir É Então a musiquinha Antes Da gente comer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Não é exatamente isso a música Coloca o som aí, DJ Vai Cadê o som? Vai, logo Faça o som aí Ai, caiu o gatinho Marra nele e para Só de pão jurou rap Só de pão jurou rap Marra nele e para Só de pão jurou rap Só de pão jurou rap Eu morro de rir com essa música Vamos comer Que Deus Essa é a música do vovô, galerinha Do meu pai Que Deus Eu não posso Isso é laranja Eu vou beber meu suco Vamos ver Ó A Manu, galerinha Tem pão laranja Mostra lá Eu gostei, galerinha O pão dela é laranja E eu tenho um pão aqui Amarelinho Não, dá para ver Subirar Só não tem pão verde Galerinha É, só não tem pão verde, galerinha Olha, não teve tipo assim Mas olha aqui ó, amarelinho Não teve assim tipo assim E olha aqui, olha aqui a diferença O dela é laranja e o meu amarelo Jesus, deixa eu falar Jesus Não teve tipo assim Muita escolha para mim Porque não tem pão verde Não tem manteiga verde Não tem essas coisas, né Então eu comprei aqui uma ervilha Estou super saudável Vocês também estão saudáveis Mas eu estou mais saudável Porque é ervilha, né É ervilha E esses amendoins verdinhos Que eu não acabei de comer Tem um restinho aqui ainda Para eu poder comer Galerinha, também dá para ver Que é bem laranja Olha O meu é mussarela Tá, galerinha Amarelinho O meu é queijo cheddar E provar que a minha ervilha é verde Porque tem uma ervilha mais clara Tá bom? Assim Ela quebrou tudo Olha o meu que bonito, galerinha Não, o meu é que o cunê é mais fácil Hum É só o banheiro Hum Eu adoro ervilha Galerinha I love Mamma mia I love É muito bom Eu também gostei Mas não tanto quanto a ervilha Eu não gosto de ervilha O sanduichinho também está bom I like juice Grapes Grapes Ninguém entendeu, oi? E o meu? Sim E o meu? I eat bread and cheese I eat bread and cheese I drink I drink juice É isso daqui de que mesmo? Maracujá 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 não aprendeu ainda Maracujá a gente não sabe Nanananana Maracujá Yellow Maracujá 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 Mas já comeu banana banana se escreve do mesmo jeito em inglês se fala banana 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 é tipo a música dos meninos tão linda que a noite porque tem várias coisinhas penduradas tão foco só que não é da cor doendo é azul gente é azul é roxo o que que é roxo não é roxo é azul a luz é roxo não é roxo é azul não é roxo é azul é roxo vai roxo vai verde então vai ver agora ver é laranja eu vou lhe ver se é roxo ou você é azul claramente que é azul não é roxo vou lhe ver não vou fazer votação aqui roxo roxo e o papai azul é azul acabei de passar a aula então é azul então eu vou dar uma galeria claramente é roxo tem só uma luzinha ali embaixo ali naquela coisinha parecendo um carrossel gente tava ali bonitinho e é roxo não é roxo não filma de lá olha lá olha lá galerinha galerinha olha lá é roxo ou não é roxo escreve aqui nos comentários lá embaixo é roxo não lá é lilás rosa lá é rosa 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 bom dia galerinha bom dia galerinha eu tô atrasada é atrasada nós estamos aqui no nosso café da manhã prontas pra encerrar as nossas 24 horas comendo comidas coloridas eu já vou comer galerinha porque eu já estou morta de fome porque esse desafio galerinha tá me deixando com muita fome porque eu não tô podendo comer nada galerinha é minha sorte minha sorte achar danoninho verde minha sorte tá galerinha não tinha danoninho é laranja é não tinha mas tem danoninho amarelo para mamãe uma amarelinho amarelinho para mamãe sim a mamãe tem pãozinho mamãe tem mussarela tem mussarela eu não sei que bichado eu vou fazer assim bem bonito torradinha amarela verde e laranja galerinha as nossas cores olha aqui agora vamos ver nesse é bom porque caro foi pode abrir pode abrir porque eu já acabei com o danone meu já tô acabando isso aqui Nossa, Ami, você só tem amendoim danoninho? Quando vai danoninho, Ami? Tá com amendoim danoninho? Vai tomar, então. Olha, galerinha, que bonitinhas. Que louca. Eu não comi a primeira vez. Bebê. Temos verdinhos aqui pra Milena. Nossa, galerinha. A minha aqui tem menos. Até agora eu só tenho três. Eu acabei. Milena, agora é tudo verde pra você. Olha, que sorte. Acabei, agora eu vou comer sordinhas. Que coisa ruim. Olha, primeiro, é caro. Pode ter cor? Pode ter cor. Mas segundo, terceiro, na verdade, não tem gosto de nada. Isso daqui é areia. Isso é fit. Gente, no finalzinho parece que é gosto de areia, não parece? De terra. No finalzinho é gosto de terra. Não é verdade. Ih, nossa, não tem gosto de nada. Vou comer mais não, vou comer mais não. Vou comer mais não, vou comer duas idiota. Eu vou comer isso, algo assim, mais ou menos. Ah! Eu poderia fazer meu amendoim, mas não vai dar certo, não. Por que que você tá rindo? Você vai comer essa torradinha com gosto de areia? Só porque você não tem mais nada pra comer. Não, eu tenho amendoim. Eu tenho o resto do meu amendoim. Ai, ai, ai. Então foi isso, galerinha. E um beijão pra todos vocês no fundo dos nossos corações. Tchau, tchau. Vou comer o sanduíche que é a melhor coisa que eu faço. Tchau, tchau. Obrigado.